Olá pessoal, meu nome é Danilo e vamos falar hoje sobre desmontagem em primeiro escalão nas pistolas G2C da Taurus. Confira o vídeo aí! Estou aqui hoje para apresentar a desmontagem da G2C, a nova arma da Taurus, tanto no calibre 9 como no calibre 40, sistema de desmontagem é o mesmo. Retire o carregador, verifique que está vazio, cheque a câmera, puxa o ferrolho para a retaguarda, até mais ou menos nessa posição, a alavanca de desmontagem de um lado e do outro em forma de uma pinça, puxe os dois lados, no que baixou aperte o gatilho e o ferrolho vai à frente. O ferrolho foi à frente, retira ele e aqui nós temos a parte de baixo da armação, mola recuperadora dupla, empurra o ferrolho, empurra o cano para frente, pois levanta ele para a retaguarda e está aqui a desmontagem de primeiro escalão da G2C. Aproveitar que a arma está desmontada e vamos falar um pouco sobre a armadilha e a trava do percussor da G2C, o impulsor da trava do percussor. Da trava do percussor, então ela está aqui, cada vez que pressiona o gatilho, ela vai encostar lá na trava do percussor para liberar o percussor. Então o percussor só libera quando o gatilho está pressionado e empurrando ele lá em cima. Nós temos aqui atrás um sistema de armadilha, aqui nós temos um desconector do tirante, onde vai baixar o tirante e aqui nós temos um sistema de armadilha. Então quando ele vem, ele vem até aqui atrás, ele joga a armadilha para trás e baixa ela quando ela está armada. Então o movimento é exatamente trazer a armadilha para trás e o tirante vai baixar a armadilha. Esse é o movimento que ele faz. Aqui para mostrar que eu vou empurrar ele à frente, empurra o percussor à frente, ele não vai. No momento em que eu aperto a trava do percussor aqui, o percussor vai à frente e aparece aqui na saída do bridge face. Tirei a mão, veio para trás, pressionei, não foi. Então quando o tirante toca aqui, ele acaba acionando e aí apareceu lá na frente, lá apareceu o percussor agora fora da caixinha. Para remontar é o processo inverso. Insere o cano, traz ele para a posição, coloca a mola recuperadora no orifício, a parte maior é para a ponta do cano, a parte maior na ponta, coloca ela na posição embaixo do cano, traz a pistola e encaixa as guias junto com a armação, traz ela até a parte de trás, puxa ferrolho à retaguarda e está montada a G2C. Que está montada a G2C. Ok pessoal? Abraço a todos, acesse lá o nosso canal DH Armas e Tiros.